Fala galera, beleza? Gameback! Bom dia a gente está trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft. Como você sabe, está bem diferente da área de início. Eu instalei umas texturas. O que eu mais gostei foi dessa. Não gostei dessas três aqui, nem dessa. Eu instalei um monte que não é compatível. E no último vídeo eu tinha colocado essa versão na 1.9.2, mas agora eu mudei para 1.9. Porque senão não ia dar para colocar textura que ainda não existe para 1.9.2 que acabou de sair, né? Não sei se está aparecendo aqui embaixo. Se aparecer é porque está em tela cheia mesmo. Bom, vocês estão vendo que está bem diferente. Está um pouco lagado aqui. Isso aqui é pesado. Vocês estão vendo que está... Eu não estou mais naquele lugar. Eu tinha feito outro vídeo. Vocês estão vendo que está tudo diferente. Já estou com a madura de ferro. Vocês estão vendo que está tudo diferente. Aqui no outro vídeo que eu tinha feito, saiu sem som. Então não tinha como lançar o vídeo. Então, né? Eu vou... Estou trazendo esse vídeo. Eu quase nem fiz nada. Só cacei iron. Que é ferro. Nossa, está muito lagada. É... Aqui. A vaquinha até que ficou diferente. Oh! Pronto. Nossa, eu sei que está muito lagada. É que... Eu sei que... Oh! Oh! Vem aqui. É que eu instalei um mapa aqui. Deixa eu ver quanto está de FPS. 140. Vamos dar para 160. Pronto. É... Deu uma... Deslagadinha. Não é muito. A água também mudou. Eu instalei um monte de textura. A primeira quase não tinha nada. Os olhos do bicho. Muito engraçado. Tá bom. É... Nesse daqui. Nesse episódio, né? Eu vou tentar encontrar mais iron. Ah! Não vi. Mais iron. Em cavernos. Eita! Pronto. Vou cortar todos aqui. Quando tiver minha casa, eu vou fazer uma criação. Mata. Vou matar não. Tá. Tá muito difícil. Eu sei que está bem diferente do Minecraft. É. Dá para ver que ele está dando umas lagadas. Ele está sem... Não está carregando. E quando não está... Quando não está carregando. Ele se experimente. Ele funciona com nada. O que é isso? Ah! Tem como transformar isso aqui. Tá. Eu tenho quantos coros? Dois. Eu precisei de quatro. Eu acho que... Hoje é sexta. Não sei que dia vai dar para postar esse vídeo. Mas se postar sexta. Sábado vai ter... Ou um vi... Sábado ou até hoje mesmo. Que é sexta. Vai ter mais um vídeo de Manny. É... E se for sábado. Também... Vai ser... Se for sábado que lançar esse vídeo. Vai ser domingo. Eu estou gravando aqui na sexta. Ou... Eu pulo aqui para dar crítico. Eita. Vocês estão vendo que está lá... Vem espada. Vem espada. Vem espada. Vem espada. Vem espada. Vem espada. Tá, vou tentar encontrar uma avena aqui, me afastei bem das avenas, se não é que eu estou sem alguns itens, é que alguns eu desdropei no caminho, porque eu não ia mais usar. Nossa, tinha um bugado no Minecraft. Nossa, essa textura aqui tá pesando muito. Eu já testei essa textura, mas eu não sabia que ela ia pesar tanto, mas tanto... Opa, amarelo. Tanto assim. Vem! Eu sei que é porque não tá na... Ah, eu queria falar o seguinte, que a partir de hoje que é sexta, eu vou começar a organizar as ordens do vídeo. Então quer dizer, sei lá... O que eu tava falando... É, eu também vou mudar... Tipo... É que eu acho que eu não posso mostrar os canals do outro... Mas ó... Eu sei que eu saio daqui... É que eu não sei não. É... Eu vou... É... Eu não tô na minha série, acabei de lembrar isso. Eu vou mudar meio que a tela de fundo do meu canal... Pra ficar mais bonitinha e saber os horários do vídeo. Ué... Acho que isso aqui é cozinhando pra tornar... Se tornar verde... Cadê aquilo? É... Cozinhando. Eu gosto disso aqui. Ai... Ai... Vem! Nossa, isso é muito chato. Tem um picareto de pedra de ferro... Tá... Não vou mais coletar não. Vamo lá. É... Meio que eu queria mais mostrar essa... Textura, né? Pera aí... Pronto, voltei. Eita... Ai... E agora eu tenho que achar uma ravina. Acho que eu vou cavar pra baixo. É vaquinha ali? Não. É... Minha táctica deu certo. É... Mudou, né? Sai foguinho diferente. Esqueci que que era isso. Acho que é... Minério de ferro. É... É... Minério de ferro. É... 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 Minério de ferro. É... Mudou também os min... Ai... Isso... Nossa... Mudou também os minérios. Aqui. Nossa, quanto cavão! Pronto. Eu tava... Indo pra cá. Aqui... Nossa, é muita. Deixa eu dar minha picareta de pedra. Assim sim. Não quebra de ferro. Eu quero muito encontrar diamante. Deixa eu ver se também mudou aqui. Não, aqui não muda, né? Vocês vão... Meio que a pedra não tá muito. Parece mais um mane. Eu acho que eles ainda não... Definiram isso. Já tá 100% completo. Mas quem sabe eles aluncem uma utilização, né? Caramba. Eita pulgou. Isso aqui é o mundo dos... Carvões. É... Não mundo, né? A caverna. Pronto. Pronto. É... Eu sei que... Os vídeos de X-Planet não são essa semana. É porque... É... Pode ser que eu faça meio que... Tipo... Uma semana sim e uma semana não. Porque... Eu tô numa casa que é ruim pra fazer isso. Deixa eu pegar essa tocha aqui. Eita... Aqui, aqui vai. O que que é isso? Ah, mais... Ferro. Eu gostei dessa textura, né? Carvão. É ferro ali? É. Eu gosto de carvão porque... Carvão é tudo. Carvão é tudo. Que... Que susto. É... Craft... Table... E... Estênio. Vocês estão vendo aqui também. Também mudou ainda, mano. Vocês não estão vendo esse som. Vai embora. 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 Ai, tira a tocha. É, xique, cadê xique? Ah, se eu tenho xique Ah, esse barulho que ele faz é chato Eu pelo menos não gosto É, de pedra Deixo, deixo os Akraos ter vozinho Eu tenho muito medo do que os Endermons Um dos bichos que eu mais tenho é os Endermons Porque ele ataca do nada Oh, coisinha chata Que susto Que que eu drogo, que que eu drogo Eu tô com medo do Enderman É, eu não vou furar nada Mais aqui Ixi Oh não Tá, mas eu acho que eu vou finalizando o episódio por aqui Espero que tenham gostado do vídeo e tchau